Gente, temos galinha! Ah, elas começam... Ai, meu Deus, ela tá picando você! Gente, ela tá me levando! Meu Deus, por onde que ela tá te levando? Meu Deus, essa galinha tá toda! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais de vocês de jogos diferentes, e eu estou aqui de uma manhã! Olá, pessoal! Tudo bem? E estamos aqui, pessoal, com o bebê muito louco, pessoal! Nossa, ele já tá dançando o quê? Uou, 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 uou! O bacana tá! Gente, quem lembra dessa dancinha, né? Ai, gente, olha esse bebê, que marrento que ele é! Gente, ele tá assim, ó, que foi? Dá meu leite! Tá me tirando... Cadê minha mamadeira? Não recebi até agora! Meu Deus, ele tá morrendo! Tá horrível, mamadeira! Nossa, mas é amarelo, gente, que isso? Pois é! Galera, a gente tá aqui pra botar o terror, né? Tem um presente ali na frente, Ju! Nossa, abre! Que isso? Ah, doce! Ah, doce, eu quero! Pega, 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 pega! Olha só, olha só! Tá, e a gente tem missões, né, Ju, pra fazer? Sim, vamos ver quais são as missões? A gente pode seguir as missões ou só explorando, gente? Só que quebrando geral aí! Olha só, mãe, bate no papo! Porque ele é um bebê revoltado, entendeu? Olha, olha, olha só! Ele é o BBB do quê, gente? O BBB? O BBB... Do UFC, gente! Gente, ele tá preparando pra quê? Pra lutar, entendeu? Nossa, eu tranquei tudo! Tá, vamos lá! É o BBB com o seu urso, né? Com o seu urso, gente, e ele não pula, mãe! Tem outro presente, temos um carro... Oh, é forte! Uuuu! Ouuu! 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 Vai ter que sair, abandona o carro! Pede desculpa pro moço! Nada! Meu Deus, você tá carregando o moço, gente! Vamos, moço! O moço tá girando? O moço tá girando! Gente, ele voa! Nossa, que maluquice! Que isso! Que maluquice! Vamos continuar, galera, aqui ó! Nossa, essa cidade é grande, hein! Então, é bem grande, pessoal! Ó, vamos... É isso aí, beleza! Ok, pessoal! Tem uma casa ali assustadora também! Ah, verdade! Será que eu posso bater nisso aqui? Tenta! Uuuu! Uuuu! Tem água pra tudo quanto é lado! Gente, quebramos o hidrante! Que legal! Tem ali duas pessoas só olhando... Então, tá espionando o vizinho do lado! Que feio! Uuuu! É verdade! Nossa, stalker! Deu, hein! Olá, gente! Tira eles daí do muro! Ha! Vai embora! Vaza! Não tá espionando, não! Todo mundo andando! Vai, vai, vai! Vaza! Gente... O garçom ali... Ó, a moça saiu, ó! Segue ela, segue ela, segue ela! Segue ela, gente! Ó, tem uma gêmea dela! Aqui, ó! Vai... Isso, corre! Parece que eles tão andando de patinhos, né? O jeito que elas andam! Parece, né? Gente, engraçada! É mais rápido que os outros! Ô, louco! Nossa! Ela voou! Nossa, gente! Aqui, ó, quebra tudo, pessoal! Porque esse aqui é o desafio do jogo, né? Quebrar tudo e todos! Sim! É pra quebrar tudo, gente! Uh, o que que é? Vamo, 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 vamo quebrar tudo! Tem uma música assim? Tenho? É, é bem antiga! Nossa, gente! O que que temos aqui? Ô, tá vendendo o que, moça? Você tá aí sozinha e tá vendendo a prateleira? Ô, moça, você tá vendendo as prateleiras? Eu, hein, vou sair daí, hein! Não dá pra quebrar... Uh! Sai, Ju, sai daí! Ah, dá pra quebrar bastante a prateleira! Então, talvez isso seja uma das missões, né? É verdade! Ah, é um parque! Boa, vai no parquinho, Ju! Tem um helicóptero, mãe! Helicóptero? Ali, ó, tá vendo? Nossa, será que a gente consegue pilotar? Vamo lá depois? Sim, depois a gente vai! Dá pra brincar, gente? Primeiro brincar, né? Porque a gente é uma criança marrenta, mas a gente quer brincar também! Não, a gente não gosta de brincar! Não quer também! Quebra, 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 quebra! O presente não quebra por nada, gente! Ô, louco, a gente conseguiu uma máquina! Nossa, que top! Tá, mas eu quero ir lá, naquele helicóptero! Será que vai dar? Ah, será que não é enfeite só? Será que é enfeite? Talvez! Imagina, pessoal, o bebê voador! Pensa! Ó, esse monstro tá em tudo que é lugar, né? Pois é! Gente, meio estranho, ó, ele é o único... É uma cidade de clone, gente! Ah, percebi... Ai, pronto! Olha como ele pula alto! Não, ele pula bem alto! Eu acho que esse bebê tá num sonho! Um sonho muito louco, do fim do mundo, com as pessoas que todo mundo é clone! Eu acho que sim! Uh... Tá, vamos subir! Eu quero aquele helicóptero que tá aqui em cima dessa casa, pessoal! Gente, esse bebê é muito estiloso e marrento, né? Gente, olha só, ele tá com a sobrancelha o quê? Erguida! Sim! Gente, ele tá tipo assim... Porque é ele que manda na cidade! É... Uh! Chegamos aqui... Ué, boa! Eu acho que não vai dar não, hein! Será que não? Eu acho que não... Meu Deus! Não, meu helicóptero! Brincadeira, Ju! Ah, não dá! Não dá! Mas dá pra bater! É pra destruir! Ah, gente, eu queria subir em cima aqui, ó! Também não gostei dessas cadeiras aqui! Compro uma nova, não gostei! Não, compra nova! Essa casinha não tô... Nossa! Gente! A casinha saiu voando! Ó, não gostei dessa churrasqueira... Aqui, ó, os lixos, tá tudo errado... Constrarem uma cidade do zero, porque essa aqui não tá boa! Gente, esse bebê é muito forte! Muito forte! Né? Olha só! Aqui, ó, tô batendo em tudo! Nossa, olha! Vamos pegar outro carro, mamis? Uh, o que tem aqui? A gente pode tentar destruir... Não é nossa casa, essa? Ah! Tá pegando fogo na TV, vai lá! Tá pegando fogo? Não tá, tá no curto-circuito, gente! Bate, 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 bate! Meu Deus do céu! Tá, pessoal, se a casa explodir, a culpa não foi minha! Não, vamos pegar um carro, Ju, e vamos explorar essa cidade! Vamos aqui, ó! Opa! Nossa! Eu quero o azul! Opa! Você tá controlando dois carros! Ohhhh! Não acredito! Como isso? Vai na rampa, vai na rampa, vai na... Aaaaah! Meu Deus! É, eu acho que a gente estragou tudo, gente, estragamos o jogo... Meu carro tá dando sozinho! Tá dando sozinho! Gente, como assim? Não acredito! Que loucura! Pega o outro, pega o outro! Aqui ó, vem aqui, vem aqui, quer ver que o azul vai... Gente, que loucura! Então... Até o carro é clone, eles andam em dupla! Pois é, será que é porque eu entrei em um depois do sair? Ah, pode ser, o jogo não identificou, né? É, aqui ó, pera... Vem pra cá, dá a reserva... Olha que bonitinho! O quê? O jardim? É? Aham... Vamos, mãe! Tá, 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 tá... Vai, Ju, vai, Ju! Uou! Uou! Ah, tem tempo! Ah, que legal, quanto tempo fica no ar! A gente tá indo slow motion, pessoal! Deve ser um desafio também! Ó, uma vaca! Onde? Aí, do lado! Uma vaca? Aqui pro lado! Cadê? Vai, vira, 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 vira! É... Eu vi uma vaca, gente! Não tô doida não, dá pra subir nela? Opa! Sobe nela! Vaca, vaca! Será que vai dar? Será que dá? Não sei! Vem cá! É um boi, gente! Não dá não! Não, não dá, não dá, não dá! Saiu correndo... Tá, a gente tá perdido agora, tem galinha! Tem galinha! É, vaca, vai andando, que aqui é o bebê poderoso! Vai circulando! Gente, temos galinha! Ah, elas começaram... Ai, meu Deus, ela tá picando você! Gente, ela tá me levando! Meu Deus, bonitinho que ela tá te levando! Ah, socorro! Meu Deus, essa galinha é sacada! Meu Deus! Olha só, ela ficou doida! Gente! Nossa, calma, velhinha! Que maluquice! Gente, tudo nessa cidade aqui é velho, né? Não sei se vocês perceberam... Sim, tudo velho! O que foi, galinha? Por isso que a gente tá quebrando pra ter uma reforma! Nossa... A galinha quer... Quebra geral! Quebra geral! Quebra geral! A gente quer explodir a ponte! E deu certo! Será que deu certo? Ué, tá toda quebrada, Ju! Conseguimos! Boa! Explodimos a ponte, pessoal! Boa! Ali tinha outra ponte, será que foi aquela lá que explodiu? Aquela do lado? É, acho que não, né? Acho que não, acho que foi a estrada mesmo, né? Ah, era uma pontezinha aquilo, eu acho, pessoal! Sim, tem outras casinhas ali, não tem, Ju? Onde? Ah não, não é, só container mesmo! Tá, vamos entrar aqui dentro do nosso carro, pessoal, porque senão... Qual outra missão legal que tem, será, pra fazer? Vamos ver aqui, pessoal! Destruímos a ponte, explorem os telhados industriais, explodir o corpo de bombeiros! Gente! Tá! O que é docilândia? Docilândia? É! Não sei! Será que é uma ilha de doces, pessoal? Ai! Meu Deus, Ju! Meu Deus, tava ali! É aqui que a gente explodiu! Você foi ali antes que explodiu! Ah, era aqui a ponte, mãe... Ih, meu carro, e agora? Mas não era ponte, na verdade... Ah, era, né, porque passou o rio embaixo... É, passou o riozinho embaixo... Ali! Ah, o corpo de bombeiros, Ju! Você não deu corpo de bombeiros? Eu acho que é! Tem o carro do bombeiro, né? Sim! Essa moça adora espiar, gente! Sempre atrás do mundo! Ela acha que ninguém tá vendo ela! Será que é aqui? Eu acho que é! É sim, ó! Tá escrito lá em cima! Abre a porta! Ih, não abre! Não abre a porta? Vamos ter que achar um jeito de entrar! Gente, como é que é, Andras? Será que pra cá? Que é pra ir? A gente pode pegar o caminhão... E... Entra aqui! Aqui tá aberto! Que que é isso? Não sei! Ah, dá pra pegar esses... Dá pra pegar esses o quê? Isso é gás, eu acho! Oh! Será que é isso? Era isso, gente? Porque já explodiu! Ah, não aconteceu nada! Era isso, moço! Ah, mãe, mas são muitos! São 23! Tem que achar 23 daquele pra daí explodir, gente! Ah, pessoal, então a gente já explodiu! Não, então demora! Abre! Uh! Tá! Nossa! Uh! Olha o tanto de moça ali! Vai ali embaixo, Ju! Onde? Não, não! Desce, desce, desce! Vai ali perto do muro! Pra cá, isso, pra cá, na frente! Olha ali! Meu Deus! Elas tão fazendo uma reunião! E elas tão espionando quem? Os outros ali! Ah, do outro lado! Vai junto ali! E aí, o que que a gente tá? O que que você tá olhando? Qual que é o plano? Aham, entendi! Você nem aparece, né? Tô vendo tudo! E tá do lado de lá! Tô vendo tudo! Gente! Elas só tão olhando! Que maluquice! Qual é, moças? Vamos, vamos! Circulando! Circulando! Nada de ficar espionando a vida ali, não! Coisa feia! É, chupou mesmo! Eu hein! Mas olha só, pessoal, a gente já fez bastante coisa, né? Nesse jogo aqui, explodimos bastante lugar também! Agora é a horinha da soneca do bebê, pessoal! É, gente! Ele vai dormir um pouquinho, pegar o ursinho aqui e tirar uma sonequinha! Sim, pessoal, já aprontou demais hoje! Já! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscreve no canal e assista no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Galerinha! Música 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 Se inscreva no canal.